Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais Eu peguei os ovos Os dois ovos Eu também O que você tinha no ovo? Meus ovos eles... Eles estão pra dentro Eles não, eles iam pra barriga Eu também Você também Testículo retrátil É, a minha bola subiu aqui pra cá Ainda? Não, agora não Você operou pra descer? Sim Amarrou no saco É, a bola subiu pra virilha aqui Isso, a minha também era assim Aí... Teve que descer, né? Aí teve que fazer cirurgia Eu fiz duas Mas depois de velho que você fez? Não, de 11 anos Ah, tá Porque fazer isso depois de velho é meio complicado, né? Fica palpando a chabuleta lá Não, eu fiz com 11 anos Eu operei com 11 e 12 As duas Eles ficavam na barriga Aí você sabe por que, bola? Porque o testículo precisa estar na temperatura do corpo Certinho, é isso É assim que acontece? Os ovos são no testículo Ele não pode estar dentro do corpo Porque é mais quente Isso Ah Ele tem que estar fora Isso que é quentinho Ele tem que ter uma temperatura certa Pra produção de um amatozoide Só de botar no ar Até hoje dói um cado Ai, meu Deus Mas eu dei sorte que eu perei na hora certa Eu poderia ter ficado estéreo, bola Mas eu acho que não fica estéreo com uma bola só Você fica só mais difícil, eu acho Você produz menos, é Mas ao teor, os dois subiam Os dois? Os dois? Aí lascou, hein? Chama-se testículo retrátil Aí ele podia ficar estéreo Ah Então você operou de ser E o saco fica tortão, né? Fica assim, ó É, ele ficou meio fofão assim O fofão de uma formada, sabe? Deu fofão com a paralisia facial Só metade Não fica legal mesmo, não Na escola tu não olhava Os caras todos de saco Eu tinha que... Deixa falar, fala mesmo Não E deve ser Aquelas calças que ficam assim, ó E deve ser ruim pra você olhar, né, meu? Putz, o saco torto Triste, né, meio assim É, então só caraca as coisas E a região do saco, ela Parece que a parte do corte, assim Ela fica, sei lá, fica estranha A minha não fica com cicatriz nenhuma Não A minha tem um cortão assim A minha não aparece E olha aqui Anos 80 A minha cirurgia bola Ela é... Bem fininha Não dá pra ver Não dá pra ver Nem sabe que tem cirurgia É? Nem ficou muito bem feito Foi ponto interno, né? A minha é boa, mas dá pra ver o risco interno Não, mas dá pra ver Pelo menos aquela corzinha de pele ali Nada, nada Não, mostra pra ele Não, chega aqui rapidão Você quer ver? Eu te mando pra... Depois que você tatuou na bunda, velho Chega aqui Vamos comparar Você mostrou pra sua mãe A tatu na bunda? Então, eu acho que agora minha mãe vai ficar brava Porque ela achava que era de rena E ela tá vendo agora o programa Não Uma coisa pra senhora Mas por que você botou isso, cara? Não é de rena, não Ah, tô Eu queria fazer, sei lá Aí... Aí só que assim Eu bloqueei minha mãe pra ela não ver Que é... Né? Você sabe como é que é, né? Você também é um puta lixo, né? Aí eu bloqueei ela E começaram a falar pra ela lá na cidade Eu falei Não, é rena É zoeira Ela apaga, mãe Ela tá achando até agora Deve estar vendo o programa ao vivo agora Vai chegar lá e vai encher Ela tá como é que é o nome da mamãe? É... Ana Luz